Tchau, deixa tchau mamãe, tchau, beijo, 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 eu vou pegar vocês, eu vou pegar sim, eu vou pegar sim, eu vou pegar, beijo, 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 começando mais um diário de obras aqui no canal, gente, muita coisa aconteceu, tá, muita coisa aconteceu real essa semana, aqui vocês podem ver que, olha, tá bonito, hein, tá chapiscado, por onde começamos, pela garagem, não é mesmo, bora lá, gente, garagem, fica pintado isso, é, com a sua massa, aqui ele ainda continua aqui, porque o ceramista não veio essa semana, tava fazendo outras coisas, enfim, daí ele não conseguiu vir, e também ficou chovendo a semana inteira, é, e segunda-feira ele vem pra finalizar o que falta, agora, tcharam, caramba, pequenininha porta, hein, eu pareço pequena, estica a mão pra cima, tem 3 metros de porta, meu, tá uma bagunçona aqui ainda, mas, olha só que bonita, vem cá, vem cá, deixa eu mostrar pra vocês, ela parece de madeira, né, mas a gente escolheu um material, tipo, é PVC, eu acho que é PVC, né, ACM, eu acho, chama, e aí pode chover, pode pegar sol, que não vai danificar, já, ao contrário da madeira, já é mais delicada, né, tem que dar manutenção na madeira, vernizar, enfim, essa aqui é, não é, é pra, pra vida, assim, pra gente entrar na minha casa, tinha vontade, olha só, bom, minha gente, aqui, né, entrada, que vocês já podem ver, eu tô assim, porque tá frio, tá, amanheceu 10 graus, não, 8 graus aqui hoje, olha a linda, tá pra 17 agora, mas é que aqui, especificamente, é mais frio por causa do mato e tal, olha ali, ó, já não temos a parte lateral da escada, graças a Deus, o rapaz, Alcides, ó, Alcides veio, tirou tudo, já levou, aí ele vai arrumar, tudo que tem pra arrumar, refazer e tentar, e aí, acho que em uma semana, duas, ele vai vir, colocar, a semana, essa semana mesmo ele vem, é, então já vai, no próximo diário de obras, estará, aí ele vai ajustar tudo isso aqui também, ele vai, assim, finalizar a escada, vai fazer esses tirantes que faltam aqui também, pra cá, e aí, gente, o pessoal da esquadria tá, assim, tá agendado pra semana do dia 20, ali, então, e o vinílico pra outra semana, gente, início de julho, vai tá, assim, finalmente real, que aí só vai, tá faltando uns móveis, né, e tá, tipo, assim, a pintura tá indo rápido também, então, tá indo bem, e olha só, já não é mais depósito, a academia, a gente, quer dizer, foi tirado tudo, eles nivelaram tudo, né, porque tava bem feio, agora já dá pra receber o emborrachado, né, ó, gente, aqui, o pessoal da Freedom Walls já instalou pra gente essa parte aqui, aqui no meio vai um espelho, aí vocês ficam pensando, meu Deus, mas que espelho fino, não, aí que tá, porque essa parte aqui, ó, dupla, ele só tem, assim, não tem de um só, então o espelho vai ficar na frente de um deles, né, então a planta real mesmo vai só nesse último aqui, e ali em cima também, aí vai ficar um espelhão aqui, coisa mais maravilhosa, e aí, olha só o que eles fizeram pra gente, a gente nem pediu, mas eles nos deram de presente, fizeram toda a infra aqui, né, pra auto irrigação, e eles puxaram aqui, é, cano, que vai ter aqui uma vegetação também, né, mas vai ser auto irrigável aqui também, pelo amor de Deus, são maravilhosos demais, então a gente vai ter o Jardim Freedom Walls aqui, lá fora, vocês já viram, já tá todo cobertinho, meu Deus, eles são muito maravilhosos, gente, caprichosíssimos, olha isso, tudo perfeito, instaladinho, só esperando as plantas mesmo, e aí é isso, gente, no mais aqui, continua da mesma forma, o pessoal aqui, é, da escada também vai tirar essa parte aqui pra refazer, a gente vai realmente fazer assim, porque senão ia dar muito trabalho, mais trabalho, né, arrumar do que refazer, então, realmente eles vão tirar essa semana, vamos ver aqui, nosso lavabo continua da mesma forma, eu acho que em breve já teremos novidades, lavanderia também continua da mesma forma, e aqui, gente, olha só, já deu uma, uma limpada aqui, né, o VIP ia vir com um lava jato aqui, pra dar uma, uma boa limpada mesmo, mas como o ceramista vai usar essas, né, esse material todo aqui, e ele vem segunda-feira, então ele vai esperar ele vir, tirar, tirar aquela cerâmica de lá, aliviar esse espaço aqui pra poder limpar, e aí no mais continua, né, da mesma forma, inclusive ele vai passar um lava jato ali, né, nas pedras que tão bem sujitas, e olha só, olha isso, gente, olha que capricho desse pessoal, agora esse cachorro tá de sacanagem, meu Deus, todo dia, acho que é uma pessoa, não, cara, olha o tamanho, meu Deus, gente, enfim, aqui continua, nossa, chegou, que bom, chegou agora de manhã, o Gabriel quase se montou pra pegar, né, com duas peças, quase 60kg, quase 60kg, é porque é grandão, é um por um, e aí, enfim, é o que vai nessa parte ali, né, que tava faltando, a piscina tá lindona aqui, já tá cheia de folha, né, é assim que vai ser, é assim que vai ficar, que cai, né, não adianta, caso de máquinas lá, continua da mesma forma, é, a gente chamou o pessoal pra ver os telhados, aí ele tá vendo tudo, cada negocinho pra ver, ajustar bem certinho, terminar o telhado lá também, as calhas, vai aqui, essa ultra cagada que o pessoal fez, o teto vinílico, e aí vão arrumar em breve, e essa semana pra ver, essas paradas estavam tortas, aí, no fim, não deu em nada, gente, não conseguiu resolver nada, ficaram passando a curva pra todo mundo, menos eles, e aí a gente não vai pagar, simplesmente, vamos pagar o restinho que falta, restinho, né, sacanagem, mas, e aí aqui foi lixado também, ó, lembra que tava tudo riscado, eles já lixaram, e agora já tá pronto pra, pra pintar, aí acho que até o VIP vai, vai limpar tudo isso aqui, ó, com o lava-jato dele, vai ficar bem limpinho, semana que vem vai tá bem carinha de casa, ai, gente, nossa academia, ó, já dá pra comprar as placas, né, o VIP tem que fechar isso ali, enfim, vamos lá em cima, gente, lá em cima, hahaha. Gente, o eletricista que a gente pegou é muito bom, ele veio na segunda, isso aqui tudo já tava cortado, né, a gente tinha mostrado pra vocês, mas ele veio na segunda, eu vim aqui na segunda, eu só olhei, no nosso quarto, ele já tinha feito muita coisa, né, imagina ter essa quarta, quinta e sexta, tipo, ele fez muita coisa mesmo, vou mostrar pra vocês, tudo novidade, tá, não vi nada. Aqui nesse quarto foi instalado, não, quarto de hóspedes, tem esse trilho ali, e essa luz aqui, central, principal, e é isso, esse quarto de hóspedes é mais simples, assim, ó, eu devia ter um trilho aqui, ó, pra jogar no meu, guardar a roupinha, e aí o ar-condicionado vai aqui em cima. Ai, que legal! Gente, essa luminária, só esse, né, listralou ali, né, Essa luminária, ela é perfeita, você não tem noção, a luz dela, ela é aqui atrás, eu acho muito, muito maravilhoso, tipo... Vai, vai, mano, eu vou dar PT aqui, ó, eu vou dar PT, aliás. Eu não sei se foi o eletricista, não sei quem que furou essa parte aqui, ó, olha o tamanho do perfil, sei lá como chama isso aqui, e olha o tamanho do buraco, gente, foi feito, e o espelho vai ficar aqui, como é que vai... É que eu consigo ver até os fios ali dentro. E a luz vai evidenciar ainda mais, né? Exatamente! Cara, vai ter que trocar, vai ter que trocar essa parte aqui, ó, vai ter que trocar. Meu Deus! Não posso mostrar, né, mas acabei de entrar, e gente, que amor, o guarda-roupa delas todo montadinho, aqui tem um espelho lindo. Não fala! Ai! Vocês vão ver. Assim, só pra vocês ficarem imaginando, porque tá muito fofo. Vamos ver nosso, no ar... Peraí, fecha o olho agora. Meu Deus, gente, dá outra cara. Amor, eu gostei. Também gostei agora. Nossa, Gabriel, a missão. E ele falou, ai, porque eu tô muito escuro. Calma, vamos mostrar primeiro, olha só. Cara, que bonito. Cadê a porta, meu amor? Uau, passagem secreta. Vai, nossa TV, fica lindo, fica conhecido. Lindo, né? Nossa, eu amei. Sim. E aí, o Gabriel montou a filha, porque eu amei essas... Aí que eu cheguei aqui, era de noite, quase, e aí eu achei escuro pra caramba, é óbvio, né? Assim, a chuva que tava, era quatro e meia, já tava, tipo, noite, praticamente. Mas ficou lindo, assim. Ficou lindo, lindo. Ainda mais com a luz do dia, assim, ó. Meu chique agora, imagina a roupa, a gente ficava toda branca. É. Vai dar uma acendida. Oh. Gente. Olha só que lindo. Deixa eu virar, né? Lindo. Deixa eu virar pra cá. Chocando. Agora tem espaço aí, tá bonito. Lindo, amei. Gente, eu amei esse aqui, tipo assim, era a minha paixão esse vidro, porque dá pra ver ali dentro, mas, ao mesmo tempo, fica escondido as roupas, sabe? Ai, gente, apaixonado. E olha só que lindo. Imagina esse vidro, refleta com a iluminação jogando essa luz no mundo. Nossa, perfeição. Aqui, como eu falei pra vocês, a iluminação vai ser frontal, né? Mas, nossa, tô apaixonada. A gente viu essa semana também, ontem, especificamente, um puxador. Que vai ser igual aquele puxador lá, que é perfeito, hein? Maravilha. É, porque ele ainda não tá aqui, ó. Aí eles vão ver essa parte aqui também, eles vão estofar essa semana. Ai, gente, que amor. Eu vou pôr um tapete aqui, ó, um tapete aqui, ou um tapete grande de pelinhos, ou um aqui, outro aqui. Ai, eu amei, amor. Também, gostei, gostei. Claro, precisa finalizar aqui também, né, mãe? Ó, tá bem escurinho. Deixa eu te falar, hoje de manhã eu entrei aqui no quarto, como eles fecharam aqui ontem 4 horas da tarde, começou a esfriar só depois, aqui dentro tava quente ainda. Então, tava tudo embaçado a janela ali, saca? É que a gente até escorreu, escorreu um pouquinho ali. Ai, que mara. Resolve, é por isso que eu abri um pouquinho ali. Ai, gente, olha aqui. Fica extremamente vedado, é. Coisa de moscote, olha. Ah, não sei. Lindo, gente, eu não poder, vocês sabem, eu só vou gravar tanta coisa aqui, tipo assim, pra mim, cada lugar que eu olho, dá pra fazer, gravar conteúdo, sabe? Pro YouTube, é, pro Instagram, dá pra, nossa, a casa tá muito Instagramada, tá muito. E continua, basicamente da mesma forma, só tem agora, tcharam, a iluminação. A iluminação aqui vai ser legal, porque vai pegar aqui, porque esse revestido aqui a gente escolheu, ele é, tipo, metalizado. Quem vai pegar a iluminação vai dar um chabal aqui, vai ser bem legal. Aqui também tem, ó, os esportezinhos. Ah, enfim, gente, nossa, tô muito feliz, muito mesmo. O pessoal dos móveis tá, assim, na parte superior, né, eles basicamente finalizaram. O banheiro e o escritório do Gabriel tá no orçamento do pessoal que tá fazendo lá embaixo, então vai chegar mais ou menos aqui um mês. O pessoal da serralheria falou que a minha coisa tá pronta, só esperando os outros. Ah, e tem no meu escritório já um pouco de iluminação também, se quiser olhar. Uh, vamos lá. Olha o escritório do Gabriel, do mozão. Agora sim, né, tô tomando forma. Meu, ó, jogaram a primeira da irmão do chumbo, colocaram aqui já os, os esportezinhos. Tá só solto assim, porque foi feito um acabamentinho ali, aí daqui a pouco eles vão colocar de novo. Aí lá, que vai a TV. Nossa, tá bem bonito. Quando pinta, né, gente, parece que abre. A nossa arquiteta falou assim, meu, Gabriel, o teu escritório vai ser muito pequeno, meu, muito pequeno. Cara, olha isso. É enorme. Porra. Aqui, acho que vai ser mais ou menos... 30 centímetros. Ó, 30 centímetros de estante, né, vai pegar a parede toda. Olha só, ele tem tudo isso aqui, aqui. Tambinei o do vídeo. Tô de short. Aqui a mesa dele vai ficar aqui. Mano, escritório, ó. E aí, tipo, ele vai trabalhar aqui, daí ele, ah, vou jogar. Botar uma TV ali, exato. Canto do papai. O Gabriel, tu tá muito patrão, né? Eu tô, não vejo a hora. O rooftop continua da mesma forma, né? Pessoal, como eu falei, o ceramista vem amanhã, aí ele vai já colocar o revestimento lá, colocar o revestimento aqui e no banheiro da piscina ali embaixo. Continua da mesma forma. E é isso, meu, gente do céu. Essa semana foi bonita, né? Foi. Porque a semana passada foi um caos, foi uó. A tristeza? Tanto é que não teve nem um pocket. Fiz nem o Diário de Obras Pocket no Instagram, porque eu fiquei broxada. Assim, eu cheguei meio, coloquei a piscina, sabe? E agora essa semana, ó. Caraca, os imóveis, os quartos das meninas. O muro. A gente teve um BOzinha essa semana em relação à dama delas. A altura, por causa do colchão, que eu fui mandar fazer o colchão, e cria um colchão com uma estrutura melhor, porque eu creio que elas vão dormir ali até uns 10, 12 aninhos. E aí, depois disso, a gente deve ver. Então, é bastante tempo, né? Ela tem um ano e meio, porque eu queria um colchão bem macio e tal. E aí, a gente teve uns contratempos ali com os móveis, mas o pessoal dos móveis muito agilizados. Já vieram, já nos atenderam e vai dar tudo certo. E é isso, gente. Tô meio feliz, tá feliz, amor? Tô muito feliz. Vamos lá ver as meninas agora. Ou seja, eu vou gravar o Pocket, né? E vamos lá ver as meninas, pra vocês ficarem felizes. Olha ali, pessoal! O que vocês estão fazendo com o tio Felipe? Estão apontando. Me incomodando. Foi incomodando. Me incomodando. Celular novo, filha. Meu Deus, filhas. Ela pode conversar com as amigas. Ela faz alô. Alô? 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 A bola. A bola? Cadê a bola? Feijão! 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 Coisa mais linda. Vem, Laurinha, aqui. Feijão! Vamos lá comer um feijão? Um feijãozinho muito gostosinho. Olha só, gente, como tá andando. Só falta coragem mesmo pra andar sozinha, porque o resto já sabe. Não é, Laurinha? Olha isso aqui, ó. Isso é linda. Olha ali, papai! Papai já comeu. Agora a gente vai comer, né, filha? Hoje tem festa junina aqui, gente. Olha ali, ó. Já tem pinhão. Vai ter o que mais? Cachorro-quém. Beijo, peixe, milho, paçoca, milho, paçoca. Agora o papai tá dando uma feijoadinha gostosa. Eu vou almoçar. Ô, Lola. Fala aí pro pessoal. Pessoal, vocês gostaram da minha casa nova? Eu vou dormir com a mãe e com o pai. Né? Gostosa. Assim, ó. Na, na, nenê. Faz. Isso. Na, na, na. Que coisa mais linda. Vamos dar uma aguinha pro nenê? Ai, que gostoso, minha mamãe. Ai. Ai. Ah, na, nenê. Isso, filha. Que inciso da minha vida. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as atualizações. Muita coisa aconteceu. Eu tô muito, muito feliz. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, essas atualizações, deixe seu like, comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. 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 Obrigado.